A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas deu entrada no início da tarde de hoje com pedido na Justiça Federal para que os advogados presos durante a Operação La Muralha, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira, pudessem aguardar o julgamento em prisão domiciliar. A Ordemir da Rocha Silva Jr., Janderson Fernandes Ribeiro, Luiz Sérgio Vieralves, Rosângela Amorim da Silva, Lucimar Vidinha Gomes e Janaína Veríssimo dos Santos foram presos por praticarem atos ilícitos no interesse de uma facção criminosa que atua no tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de dinheiro e tráfico de armas. Ao todo, 90 pessoas foram presas. A Operação La Muralha aconteceu nos estados do Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima e Rio de Janeiro. Além do Brasil, a ação também ocorre no Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Quem anda de ônibus na capital já é acostumado a ver veículos velhos circulando, principalmente nas zonas leste e norte. Mas você sabia que muitos deles não têm mais nem permissão de circular na cidade? O desafio é diário. Quem usa o transporte público espera uma eternidade pelos ônibus e na hora do rush se espreme no meio de tanta gente. Toda vez esse problema aqui no Manaus, nesse problema de ônibus. O caminho fica mais longo em meio de tantos congestionamentos. Como já não bastassem esses problemas, o passageiro ainda tem que encarar os ônibus velhos. O maior desafio do sistema. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, Manaus possui 900 mil usuários de transporte público. Aqui no Terminal 5 é onde se concentram mais pessoas e reclamações. É o teto, as cadeiras imundas, os sem estufados. A capital possui hoje 1.400 ônibus, divididos em 1.221 linhas. O que parece ser um veículo em boas condições é, na verdade, um coletivo de problemas. Pneus carecas, vidros quebrados, assentos pichados. E é só dar uma andada para identificar as irregularidades. Para ver na prática essa realidade, nós pegamos um ônibus no Terminal 5. Hoje, aqui os usuários estão falando que esse ônibus, em específico, não está tão ruim em relação à estrutura. Mas, de acordo com eles, não é todo dia assim, não. Ele tem muito ônibus meio velho, tem muito ônibus com banco danificado. Ônibus constantemente, ele chega no prego. É só que nós temos aqui na nossa cidade, só é ônibus sucata. Principalmente essa empresa, ela tem muito ônibus velho, que quando a gente vem para essa linha aqui, ela tem mais barulho do que mesmo uma carroceria e um caminhão velho. Motorista da linha explica para a gente que o que danifica os veículos são os buracos nas ruas da capital. A buraqueira que existe, o que acontece? Quebra uma mola, estoura pneu, por exemplo. O que acontece? O freio vira o S, as catracas quebram de freio. Muitos problemas existem. Depois da carona, o ônibus segue viagem e a gente espera que o seu Camilo consiga chegar no trabalho a tempo. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a média de circulação dos ônibus aqui na capital é de 5 anos. Mas na prática, isso não acontece. Só para você ter uma ideia da irregularidade desses ônibus circulando em Manaus, a gente vai ver por esses números. O número 04 significa o número de série da empresa. 04, o ano de circulação que ele começou a circular. E 013 é o número de série do carro. Ou seja, de acordo com uma lei municipal, os ônibus em Manaus só podem circular até 10 anos. E esse aqui, ó, está circulando desde 2004. E a solução do seu problema, o seu Adriano já sabe. Com as condições boas para o passageiro, né? Trabalho o dia inteiro aí no sol. E é complicado. Eu achava que estava na hora de trocar a frota já. E agora? O que será que falta? Será que a população vai continuar passando por todas essas dificuldades? Segundo o Detran, o órgão deve fiscalizar esses veículos até o final do ano. Já estou conversando com o prefeito Arthur Vigílio Neto. Vamos fazer brevemente operações em conjunto. Vamos fazer blitz, vamos fazer operações surpresa, para que a gente possa oferecer aí a segurança para a população de Manaus. Está acontecendo a primeira rodada da Copa Interbairros. A partida é realizada no estádio Carlos Amite, zona leste de Manaus. E quem traz as informações para a gente é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Márcia. O primeiro jogo de hoje é entre os times Bonde dos Brabos contra Curitiba do Nova Vitória. A segunda partida é entre Obidense e Amigos do Lobo. Outros jogos devem acontecer amanhã no estádio da Colina e durante a semana, na terça e quinta-feira. Aqui ao meu lado está o presidente da Federação das Ligas Esportivas do Amazonas, o senhor Hélio Veiga. Senhor presidente, quantos times foram inscritos e quais são as premiações de quem participa desse campeonato? Primeiro, agradecer essa parceria maravilhosa com vocês. É o segundo ano que nós estamos realizando essa Copa. E nós buscamos, a nossa meta é o resgate do valor esportivo. É um grande orgulho começar essa Copa, que nós, como você perguntou, nós vamos dar 100 mil reais em prêmios. Estaremos sorteando os equipamentos uniformes, porque nós temos parceiros que nos proporcionam isso. Então, tudo o que nós estamos fazendo é para atrair, e cada vez mais, mais públicos para os estádios. É assim que a gente começa a dar a nossa contribuição para que o esporte amazonense, isso nós vamos fazer em nove modalidades, muito em breve, e com vocês. Muito obrigada, senhor Hélio, pela participação. Márcio, olha, a expectativa da Copa Interbairros deste ano é superar a edição passada, principalmente na qualidade em que o evento vai ser organizado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. Há praticamente um mês dos festejos natalinos, o grupo responsável pelo espetáculo Um Sonho de Natal vem intensificando os ensaios. A nona edição do espetáculo promete superar o público do ano passado, de 150 mil pessoas. Equilíbrio, sincronia e interpretação. Este ano o espetáculo vai contar com mais de mil artistas voluntários. Além do tema Floresta Encantada, as apresentações vão ter novidades. Este ano a gente está trazendo aqui um espetáculo de sombras, que é uma coisa que o público já conhece um pouquinho, mas só que nós estamos aqui trabalhando também com imagens, animação, misturando pessoas à animação. A participação de Ângela vai ser na abertura. Apesar de não ser a primeira vez, todos os anos é um novo desafio. Todo ano como muda nosso tema, esse nosso tema desse ano é novo, é a Floresta Encantada, onde nós tentamos buscar um tema mais regional e é tudo diferente do que a gente já fez, então é muito bom. Para os voluntários, o importante é transmitir vida no personagem. Bruno, por exemplo, este ano vai ser Jesus Cristo, responsabilidade dobrada. Poder falar, interpretar a vida de Jesus aqui na Terra, as coisas que Ele fez por nós, pecadores, que somos falhos e precisamos tanto dEle, é uma honra. O show tem duração de uma hora e vinte minutos. Aqui as artes se unem e emocionam quem participa e quem assiste. Nesta edição do espetáculo, a expectativa é superar o público do ano passado de 150 mil pessoas. O espetáculo Sonho de Natal é gratuito e inicia no dia 11 de dezembro e vai até o dia 27. Foram meses de água dentro das casas dos ribeirinhos. Agora o cenário é completamente diferente. De seca e sofrimento para quem mora às margens do rio. Se de um lado estudantes precisam se sacrificar para ir às aulas, de outro, a seca também faz com que novas profissões apareçam. São os contrastes de quem vive na Amazônia. Praia até se perder de vista, o que não é muito comum por aqui. A seca transformou a paisagem do Careiro da Várzea. E uma das peculiaridades dessa região está nas plantas e árvores. Em meio à terra sem água, longe do solo, elas se mantêm vivas. E é essa mesma força que as crianças dessas três comunidades aqui do Careiro superam os obstáculos para estudar. Quando a voadeira fica em casa, o caminho até a escola fica complicado e longo. Matheus sabe muito bem disso. Ele é um dos 6 mil alunos que estudam na rede pública do município. Acabou de iniciar o primeiro ano. Ao sair de casa, ele se depara com o Rio Seco, lugar onde mora desde que nasceu. Todos os dias, quem sofre mais é os que estudam a parte da tarde, né? Porque o sol está muito quente e a tarde é mais demorado o percurso. Ao todo, as comunidades de Nossa Senhora da Conceição, São Francisco e São José são uma das mais afetadas. Todas na zona rural do Careiro da Várzea. Para chegar até a escola, a prefeitura da cidade forneceu três micro-ônibus e algumas motos para tentar encurtar esse percurso. Mas no meio desse trajeto, mais um problema. Os ônibus aqui ainda tem que passar por porteiras. São mais ou menos umas 17 até chegar à comunidade. E são porteiras muito estreitas, o que acaba atrasando os alunos. E por conta desse trabalhão que é abrir e fechar esses caminhos, descobrimos uma nova profissão, o abridor de porteiras. Essa é a atividade de Jorge. Ele é barqueiro, mas como o rio ainda está baixo, ele ganha 50 reais por dia para realizar essa tarefa. No barco, quando está cheio, o rio é direto, né? A gente não tem trabalho de estar abrindo porteira, fechando. E a rota é mais rápida. A equipe de Seu Jorge leva pelo menos 500 alunos toda semana. Em função da educação, a gente procura fazer o que pode para ajudar a comunidade. No caminho até a escola, muito gado, vegetação seca e perigos. Olhem as barragens das terras caídas. Além disso, a poeira também atrapalha. Um obstáculo que incomoda os alunos. É a poeira que atrapalha mais um pouco o transporte escolar aqui, porque entrando na educação a gente fica meio agoniado. É a quentura, né? Ao chegar na sala de aula, os jovens não perdem o pique, mesmo com o calor. Tu acha que vale a pena? É, contando que eu tenho um futuro melhor. Valéria olha da janela, avista e espera o rio voltar a subir. Apesar de tudo, essa jovem frequenta o colégio para alcançar um sonho, ser professora. Porque eu gosto de estudar. Porque aí garante um futuro também. E por causa de todo esse cenário, a preocupação da Secretaria de Educação ainda é com a evasão escolar. Com a seca, mesmo com dificuldade, nós não paralisamos. Está tendo evasão, sim, de alunos, né? Mas nós estamos cumprindo, entendeu? Os 200 dias letivos. Um desses caminhos percorridos pelos alunos é aqui para a Escola Municipal Francisca Góes. A instituição atende mais ou menos uns 147 alunos. E apesar das dificuldades, é a vontade de ter um futuro melhor que faz esses alunos percorrerem todo esse percurso. O que você quer ser quando crescer? Médico. Policial. Veterinária. Doutor. Em vez de pensar na parte difícil, essa turminha corre em busca do saber com a felicidade estampada no rosto. A professora que o diga. A instituição é destaque até nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Depois dessas medidas emergenciais que começaram a virem para a escola com micro-ônibus, veio mais alunos. E se você perguntar deles se eles estão gostando, sim, eles vão dizer, com certeza. Porque para eles é algo novo. Então, qual é o verdadeiro fenômeno? A seca ou o desejo em aprender? Por isso, não há obstáculos, barreiras ou contratempos suficientes para afetar quem quer um futuro melhor. Como a maioria dos ribeirinhos daqui disse, tudo isso passa. E um dia vai valer a pena. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho